Vamos conversar sobre Mano Menezes. Quando ele foi contratado pelo Inter, rolou muito preconceito. Se falava que o Mano era um retranqueiro, que o Inter não conseguiria atacar seus adversários. Mas não é isso que a gente vê no Colorado e eu te mostro nesse vídeo. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal. E o assunto é Mano Menezes. E diga não aos preconceitos, os números e o campo mostram que quem rotulou o técnico de retranqueiro estava errado. E é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Mas antes disso, eu quero te agradecer pela força aqui no canal. Rompemos a barreira de 5.500 inscritos há muito tempo. E se você não é um desses que está recebendo conteúdo sobre o Inter diariamente, te inscreve no canal, já aciona o sininho de notificações para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. E se você fez tudo isso, me dá aquela força e já deixa o teu like. Bora então para o vídeo do Internacional. Primeiro com alguns gols que te mostram ações ofensivas do Internacional. Depois eu vou te dar alguns números e te explicar como o Inter chega ao ataque com tanta gente e como o rótulo de retranqueiro para o Mano Menezes não está correto. Repara aí, 4, 3, 5 jogadores dentro da área. Jogadas construídas, ações ofensivas. E depois eu te explico os números que refletem essas atitudes. E depois eu te explico os números que refletem essas atitudes, E depois eu te desce de em um поряд would you? É um contrário, um prazer te. Eu te amo. Agora eu te comecei. Eu te amo. Peguei-me aqui. Agora você está tendo um pouco de desculpação. Pagando seu porção, uro é um ponto grande, Eu sei que tu gostou, muita bola na rede do Internacional e esses lances são exemplos de construções ofensivas do Inter. Porque se eu só vier aqui te soltar um monte de número, daqui a pouco tu vai dizer que esses números estão só moldando o que a gente quer ver. Mas não é isso, os exemplos que tu viste agora a pouco aqui no vídeo só reforçam como o rótulo de retranqueiro não é 100% verdade pro Mano Menezes. O próprio Mano disse que monta seus times de acordo com o que ele tem na mão. E quando eu entrevistei ele para o All Sport ele me falou que deu muito certo as primeiras atitudes que ele teve no Inter. E essas primeiras ações foi que proporcionou a ele a continuidade, os resultados e o sucesso que ele tem até hoje. Então curte só alguns números que eu separei que são estatísticas de um software muito conhecido que é o Ruiscord. Ele é utilizado por grandes clubes, ele é utilizado por scouters, por analistas de desempenho para avaliar e desenhar os comportamentos e os padrões dos times. Vamos lá! Vamos começar pelo básico e se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou na minha colinha aqui, viu? O Internacional marcou 44 gols neste campeonato brasileiro em 29 rodadas até agora. O Internacional nisso tem um aproveitamento ofensivo bem interessante. E olha só como os gols do Inter nasceram. O Internacional é o terceiro time do Brasileirão com mais gols de jogadas criadas. O que isso quer dizer? Que não é uma jogada de contra-ataque, não é uma defesa fechada e uma transição rápida. Não é uma bola parada, um pênalti, um escanteio, enfim. É uma construção ofensiva. 27 dos 44 gols do Inter foram marcados dessa forma. O Inter está atrás apenas do Flamengo e do Fluminense neste quesito de gols em jogadas criadas. Aí você vai ver os comentários sobre o Flamengo e o Fluminense. Não, é o Flamengo do Dorival, o time ofensivo do Gabigol, enfim. Ah, e o Fluminense do Diniz, que é o toque-toque, futebol bonito. Mas o Inter só está atrás desses dois em jogadas de bola parada. Ou melhor, em jogadas construídas. Em gols de jogadas construídas. O tópico seguinte, que é a bola parada. O Inter tem só sete gols. Sete gols de pênalti. E reparem como o comentário padrão, que não gosta muito de olhar para o campo, sobre o Inter está errado. O Inter tem só três gols de contra-ataque nesse Brasileirão. Então aquela ideia de que o Mano é um técnico que retranca o time e busca um contra-ataque e uma transição rápida, não é verdadeira. O Inter constrói muito mais, constrói nove vezes mais do que marca em jogadas de contra-ataque. Dando mais alguns detalhes sobre a construção do Inter. O Colorado prefere atacar pelo lado... lado esquerdo. Não é Fabrício Bustos que dá aquela chegada ofensiva tão boa, ainda que ele seja um jogador muito ofensivo. É o lado do Wanderson e também do Pedro Henrique que concentra as maiores jogadas do Inter. São 40% das jogadas criadas pelo lado esquerdo. Enquanto o lado direito tem apenas 35% das jogadas. Mas fica claro que o Inter constrói muito pelos lados. O centro de campo constrói apenas 25% dos lances. Que é um quarto, mas é menos do que os dois lados isoladamente. Mas ainda que construa suas jogadas pelos lados, o Inter conclui por dentro. Conclui do centro. Não costuma chutar bolas em diagonal. O Inter conclui 63% de seus ataques do centro, do meio. Ou seja, cria pelos lados, conclui do centro. A maior parte das jogadas construídas pelo Inter termina dentro da área. O Inter chuta 57% das vezes de dentro da área. Tem um aproveitamento bem interessante por aí. É um time que não é um dos que mais chuta no brasileiro. Tem uma média próxima de 13 conclusões por jogo. Mas tem um aproveitamento no gol muito bom. Coloca a bola em média 5 vezes no gol por partida. Acerta o gol. Chutes na direção do gol. Neste quesito, o Inter é o terceiro colocado também entre todos os times do Brasileirão. 34% das jogadas ofensivas são concluídas de fora da área. E tem mais um dado apenas que eu quero te trazer aqui neste vídeo. Que mostra como o Inter não é um time retranqueiro. Não é um time defensivo. O Inter nacional concentra a maior parte do seu jogo, mais de 40% da sua posse de bola, entre a sua intermediária e a do adversário. Não no seu último terço, nem no último terço do adversário. Mas presta atenção para o jogo do Inter no seu ofensivo, no seu campo ofensivo. O Inter condiciona 28% da sua posse de bola no campo ofensivo. E aqui eu te pergunto, para ti que está me assistindo, qual o time que mais fica no campo de ataque entre todos do Brasileirão? Chuta aí. Eu acho que tu já está pensando que é ele, né? O Fluminense. E o Fluminense fica mais que o Inter no campo ofensivo. Adivinha quanto? Só 1% da sua posse de bola ofensiva é maior do que a do Inter. Então, se o Fluminense é esse exemplo de time ofensivo, como dizer que um time que tem só 1% a menos do que ele é defensivo? Em que o time que está logo ali atrás dele, na marcação de gols, de construções, de jogadas criadas, é defensivo. Não é o caso. Os números mostram o rendimento com prova. O Inter não é um time retrancado. É um time que também propõe e que se acostumou a propor com a sequência do trabalho do mano. Eu sei que tem gente que está vendo esse vídeo e dizendo assim, mas então como é que o Inter não se classificou na Sul-Americana? Não conseguiu vencer o Melgar? Ainda que tivesse criado várias chances, não conseguiu sair do 0x0 e perdeu nos pênaltis? Eu te explico. Primeiro porque naquele momento da construção de um grupo do Inter, ele não estava tão firme assim. E o mano até foi polêmico, mas eu acredito que verdadeiro ao dizer que o Inter não estava preparado para ser campeão. Não estava tão firme assim o conceito de futebol ofensivo naquele momento. Lembra que o mano pegou um time todo quebrado do Medina, que não conseguia jogar nem no ataque nem na defesa, e deu uma estabilizada bem boa ali o Inter, de acordo com o mano, ideia com a qual eu concordo, não estava pronto ainda como está agora e como vai estar ainda mais no ano que vem. Tem outra razão que seria que o Inter chegou na frente, teve chance de gol, no primeiro lance já teve, logo em seguida teve de novo, falhou ao colocar na rede. E uma terceira razão é porque o futebol é assim, né? Se ganha, se perde, se empata, já dizia o sábio, né? Acontece de tudo no futebol e simplesmente o resultado não veio. São as razões que explicam rapidamente o que aconteceu. É claro que a gente pode entrar no detalhe do jogo, na questão da pressão, a torcida ajudou muito, o Inter não ganha muito tempo, enfim, são vários motivos que podem explicar esse insucesso. Mas esses três são simples e são rápidos. Resumindo nesse vídeo, eu te mostrei com números e lances como o Inter não é um time retrancado. Joga um futebol, se não o mais ofensivo, um futebol estável e um futebol bastante equilibrado, graças ao bom trabalho do Mano Menezes. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!